Vou falar agora com o capitão Lago da Polícia Militar para a gente falar sobre essa segunda ocorrência que é a da mussarela, do queijo, que também era uma carga legal, produtos aprovados pelos órgãos competentes, porém o motorista também desviou a rota. Boa tarde para o senhor. Como é que foi a sua ocorrência? Muito boa tarde, boa tarde a todos. Através de compartilhamento de informações entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos a informação de que essa carga estava na cidade de Anápolis, onde equipes da Força Tática abordou esse caminhão, identificando duas pessoas ali. Eles nos informaram que essa carga vinha do sul do Pará, com a princípio destino para Belém, foi desviada aqui para Anápolis e fez o transbordo num posto ali em Anápolis para um caminhão sem acondicionamento, sem condições sanitárias ideais. Então, esse indivíduo foi preso com 400 quilos de mussarela e, inclusive, as equipes estão em diligência nesse momento para a identificação do restante da carga que está na cidade de Corumbá de Goiás. A carga chegou a ficar perdida? A princípio, não, né? Agora a gente cabe saber o restante, que são outras três toneladas, que estão acondicionadas na cidade de Corumbá e equipes estão, nesse momento, em diligência naquela cidade. E ele também ia anunciar o falso roubo? Justamente. A princípio, era uma carga que deveria estar indo para Belém, estava na cidade de Anápolis, e que, possivelmente, é uma prática, né? É um modo desoperante desse tipo de indivíduos. Pois é. Aí tem o monitoramento, monitorando tudo o delegado e ainda tem as polícias nas rodovias. Aí complica, né? É, aí complica. Essa carga aí mencionada pelo Capitão Lago é uma carga que, de fato, não deveria estar aqui em Goiás. Bem provavelmente, esses 400 quilos que foram recuperados, será todo ele destruído, porque estava mal acondicionado. Esse mal acondicionamento não é respeitado pelo receptador. Ele aloca esse produto novamente em seus estabelecimentos comerciais, vende para o consumidor final, paga o preço normal de mercado e aí depois tem os seus problemas de saúde. Aqui, nesse caso, nós vamos, com toda certeza, recuperar o resto desse carregamento e efetivar a prisão de quem estiver envolvido. E quem souber que é roubado e, mesmo assim, comprar, também pode responder? Com toda certeza. Você está comprando um produto que é de origem lícita. No caso, o comerciante que está vendendo, ele vai ser autuado pela receptação qualificada, porque ele está vendendo esse produto. E a pessoa que está comprando esse produto para o seu consumo, ele pode incidir também no crime de receptação, só que, no caso, com a pena menor. Nos dois casos, já sabem onde era o destino? Nos dois casos, a Polícia Civil já tem ciência, sim, de onde eram os destinos e as providências legais, jurídicos legais, já estão sendo tomadas pela Polícia Civil em conjunto, em razão desse trabalho conjunto com a Polícia Militar e, nesse caso, também a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Militar